Olá pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo, bom dia, boa tarde, boa noite E hoje pessoal, eu vim aqui no sítio, dá uma olhadinha gente, que choveu demais de noite Aí eu vim dar uma olhadinha aqui nas galinhas, dar uma verificada Aproveitei e faz um serviço rápido aqui e vou mostrar a vocês, tá certo pessoal? Então quem está chegando esse vídeo aí, se inscreve, tá certo? Deixa o seu like, deixa o like e vamos para o que interessa, vamos para o vídeo gente E aí pessoal, já deu aqui uma olhada na galinha, que a gente tem que viver né pessoal Para ver se foi muita água mesmo que choveu, chuva de trovoada pessoal As galinhas estão ali, os patinhos, graças a Deus está tudo bem Aí aqui pessoal, vou fazer aqui um traço rapidinho, vou mexer aqui, um traço rapidinho Para nós botar ali no avenaria do lago que eu fiz, porque se chover demais Aí pode, pode derrubar né? Aí vou mexer aqui rapidinho, já já volto com vocês aí E aí pessoal, estamos aqui, espero para o meu pai trazer aí a massa Aí mostra aqui, um pouquinho próximo Aí nós vamos fechar esse buraco aqui gente, que ficou aqui ó Aí vamos botar a massa nele todinho aí, porque essa chuva vem para não derrubar aqui o muro né? Aí o meu pai já está vindo ali com a primeira carrada Aí vamos botar o cimento aqui bem botadinho E acompanha esse vídeo aí pessoal, que aqui o serviço não para né Braia? Diga aí pessoal, o serviço não para Sai na frente Aqui próximo, não vou lá não Aqui próximo, o povo bota no bacto Não bota aí, eu vou botar um pouquinho de água aqui não Não bota um pouquinho de água aqui não Não bota um pouquinho de água aqui não Vamos botar um pouquinho de água lá Vou Tá botando aí coisa para ele Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar esse meló E aí Ah vai dar esse meló, cara Oi, senhor Oi 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 Brian Oi Pode trabalhar Não É Ela 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 Põe a Ela 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 é Tá com uma doida Oi Tamo aí pessoal Tamo aí terminando aí Só para dar uma reforçada aí no muro Fazer mais 3 balbinhas Deixa eu botar lá Que a gente vê Vamos lá. 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 Vamos lá.